Fala ai galera do youtube Beleza estou aqui com mais um vídeo Nesse vídeo de hoje Vídeo de como baixar Amnésia mágica PINX Ai eu vou deixar o link na descrição do vídeo para baixar Vai Ai vai Ta aqui ó Pera ai eu vou abrir o site daqui a pouco Pronto pessoal Voltei aqui com vocês Agora vai ta salvado aqui nos meus favoritos Ai vocês vão apertar Download Torrent Vocês vão precisar do programa 1 Torrent Ou do programa BitTorrent Pra baixar Pra mim o mais rápido é o BitTorrent Porque baixou esse jubilão ai pra mim Uns 20 minutos A partir do torrent baixam uns 1 hora no máximo Ai vocês vão ta precisando ta vendo o programa DiamondTorrent Pra baixar Ai vai apertar Download Torrent Ai vai abaixar esse arquivo Ai vocês apertam esse arquivo Com BitTorrent Ou torrent baixado ai Ele vai direto pro BitTorrent Ou outro torrent E ainda ta salvo aqui Da JackDance Daqui a pouco ele esta lá Ai vocês vão apertar aqui ó A parte que quiserem A parte que quiserem Vai ta aqui A parte que quiserem A parte que quiserem Amnesia Amnesia Onde eu salvo no download O som Só pesa 2,59 Gb Pega só isso Monta um pouquinho roco ai cês vão abrir o diamantos pera ai cês vão abrir o diamantos pera ai vou dar uma pausa aqui que não tem um probleminha aqui rapidão ai pronto pessoal agora vai ta aqui o diamantos aberto ai cês vão apertar aqui o diamantos download o diamantos ai aqui ó o diamantos ai vocês arrastam até aqui e pronto olha já fez valeu diamantos ai vão aqui no computador não computador não setup no mesmo lugar onde tava só o no no computador e aqui game name aqui é o game name ai ó pronto ai não pera ai sai next next ok eu acho que é onde tá salvado craqueado pera ai pessoal vou aqui ver o que que deu nesse problema já pronto pessoal descobriam né o que que era é porque tinha não pode concluir pontos então bora tirar os pontos aqui e next ai ó criar está ó eu vou dar para no vídeo ai porque aposto que vai demorar então vou dar uma pausa mais uma vezinha rápida aí bom pessoal tá quase terminando e terminou ai vai aparecer esse aqui ó direct x aceito contrato avançar instalando componentes e dá uma pausazinha ai pessoal tá quase terminando e ok deu erro que se dane se dane porém ai que deu erro o problema não é meu e cancelar não quero isso ai não isso ai não isso ai da instalação ok fim ai aqui ó as vezes vão em crack as vezes vão em crack empia tudo copiar copiar acho que procura trick to my games aqui ó colar aqui ó substituir no destino continuar sim continuar 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 pronto foi substituir aqui ai se a a a a a n f l f p ai se apertar aqui ó enviar para a área de trabalho pronto foi instalado com sucesso ai fui nessa pessoal tchau já fui adeus tchauzinho até logo tchau tchau tchau